Oi galera, aqui é o Ukla. Agora, hoje a gente vai jogar uma partida de Ler'Kaiser, Mordekaiser, AD Carry. E eu particularmente não tenho experiência de Kaiser AD Carry, mas ele tá muito forte. Então eu pensei que seria uma boa dar uma treinada com ele. Pra quem sabe jogar ranqueada futuramente. Então essa partida não é ranqueada, é um formador de equipes. Então vamos ver como é que a gente se sai. O Mordekaiser AD Carry atualmente, ele é o pick mais forte na posição de AD Carry, Apesar de você buildar basicamente AP, a posição é chamada de AD Carry. Então vamos chamar de AD Carry, mas você vai fazer AP. E o Early Mid Game dele é super forte, principalmente por conta do dragão que ele consegue... Pegar o dragão pra ele, basicamente. Então... Ele é muito forte. Então vamos ver como é que vai ser. O meu parceiro aqui, o TK, nunca jogou com Mordekaiser AD Carry. E eu também. Eu nunca joguei de Mordekaiser AD Carry, então vai ser uma coisa meio bizarra. Eu tô com medo de roubar o Kripp aqui. Vamos. O que interessa. Gente, eu sou muito ruim AD Carry. Por verdade, eu não sou muito ruim, mas não sou bom AD Carry. Então vocês não reparem na minha arte de CS. É meio duvidoso. A Karma é um suporte bem forte. Early game, dá bastante dano. Opa, flechou, flechou. Deu pra ver que é meio broken o negócio, né? Os dois level... O... Os dois level 2, a gente level 1. E eu peguei o level 2 antes dele, porque o Mordekai Trampo tem uma passiva que eu ganho XP. Quase como se eu estivesse sozinho na lane. Uh! 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 O TK ta de heal e eu to desaust, a build que eu to fazendo é baseada num coreano que ta tendo muito sucesso. Opa, morreu. Graças a Deus deu certo, porque eu não tava nem um pouco confiante. Ó, ta aqui, haha, ninguém viu. Ta aqui uma magia nele, era pra fazer outra. Ah, meu deus do céu, não deu certo, que importa. E a grande força do Kaiser na lane phase, é, tem várias, várias coisas que levam ele a ser forte, né, mas é, esse Q dele, o terceiro hit do Q dele, da muito, muito dano. Opa, arte de farmar. Se está dizendo, se está dizendo. Opa. Então, teoricamente, seria legal a gente voltar a base. Mas, eu quero voltar e já pegar o... o bastão necessariamente grande lá. Que, se não me engano, a gente já tem gold suficiente. A gente vai perder bastante creep aqui, o jungler ta longe. Legal seria o jungler vim aqui. E... Nossa, já tá 1250, né? Esqueci. Então, já dava pra ter comprado. Ah, eu acho que vou ter comprado esse item mesmo. Então, o meu B ali, foi super ruim. Ah, eu devia ter dado o B bem antes. Eu esqueci que o bastão tava custando 1250. Porque eu compro com uma frequência, assim, muito grande. Mal jogo com campeões AP. Por um grande tormento. Mas, tá tranquilo. Igual tava falando, essa build eu já peguei de um coreano. Que tá tendo um success muito bom na solo kill deles lá. E agora a gente vai ver o quão dano... quanto de dano que a gente vai conseguir dar. Tô de olho lá na carminha. Então, esse tempo que eu tava farmando aqui, eu tava de olho aqui, ó. No minimapa. Vendo se a karma ia tá ali no matinho. Pra encontrar com o TK, ou se ela tinha corrido mesmo. Só é necessário clicar no destatório. Ao jungler aparecer lá no mid, é bom você dar uma olhadinha sempre. Porque você quer saber se tem chance dele vir. Obviamente, ele tava super low. Eu não vi se ele já tinha pego blue ou não. Pegado, pego tanto faz. Mas, é... Já pegou pelo jeito que ele tá morto. A chance dele vir aqui na bot lane é mínima agora. Isso! Nossa, eu apertei os botões tudo errados aqui. Gastei ult lá. Maravilha. Era mínima porque ele já tinha feito blue. Provavelmente ele veio porque ele tava saindo da base e tinha alguma ward ali. Que indicou que a gente tava na jungle deles. E aí ele veio. E aí ele veio. Duvido que seja um bom momento. Eu devo ter que chovar isso aqui também. Eu vou chovar. Eu vou Regardless. Eu vou embora para poder depender. Eu vouattering lá. Yo! A Miseria ama a coroa Não, eu estou muito jogando na defensiva Não sabe agora Alguém no pp ali não Sim Vou no pp sim Ops Devia ter fechado Sem que eu saia da boca dele Eu achei que tinha visto tp e depois achei que não tinha visto Tenso Então o plano é rushar esse item Antes de fazer a bota 2 Aparentemente a melhor build A build aqui Dá uma agente maior Vamos ver Que assim seja Que assim seja Mas está tranquilo Opa Um morreu Tá bom A Miseria ama companhia A Miseria ama companhia Me come Me come É Beleza É O legal seria ter limpado Para ver se não tem Igual provavelmente tem Igual certamente tem Uh Minha karma é muito doida Então cliquei nela para ver se ela estava cheia de AP Como é que ela estava Meu Deus Deve ser Um 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 Tô apanhando que é uma beleza aqui. Tô apanhando que é uma beleza aqui. Cadê minha alminha? Cadê minha alminha? Não veio. Tudo bem. Não vamos desistir. Agora a gente vai fazer... Cudown Reduction. Vamos lá. Eu ia falar para o Coizulta Top. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Minha alma, companhia. Por um grande tormento. A desolação se aproxima. Eu sei que não é global, mas não tenho a mínima ideia da distância que ele consegue. O que é que ele acertou? Ele acertou onde eles não estavam. Estou muito longe. Agora a gente tem que sair. O Lee Sin fez muito bem ali. É basicamente o que ele tinha que fazer naquela situação. Forçar a luta. O Lee Sin, ele... É... Acaba que... Boa parte do... Do papel dele... Na Sting Fighter... É esse. Na solo kill. Principalmente na solo kill. Ele forçar. Eu acho que eu não preciso do azul. Acho que para mim é melhor. Não sei. O vermelho? Não sei. Não cheguei a vez. Bom, vamos dar uma olhada no time deles. Lee Sin está fortinho. O Zed está ok. E o Darius está fortinho também. O principal problema para a gente é o Darius. Que... Ele é bem forte no melee. E a gente... Também é bem forte no melee. Só que aparentemente ele está mais forte que a gente por enquanto. Vamos ver. Vem aqui mulher. Vamo se o dragão muito me interessa. Vamo se o dragão muito me interessa. Por um grande tormento. É, não dá pra passar por ali. Esse dia o limite. O que a gente não conseguiu aproveitar direito o dragão. Bom, se a gente passasse por aqui e tinha uma chance, a gente pega a vela. Calma, eu tô indo, gente. Não tem a mínima noção do que eu tô fazendo. Uh, tudo certo. A Jinx tá batendo nele, gente. Oh! Eu acho que eu cansei muito de auto-ataque ali naquela hora. Quase que a Jinx mata. Quase que a minha copa é a Mato Darius. Agora vamos sair fora. E vamos para a nossa maravilhosa Zônias. E basicamente a gente não dá upgrade no relicário nunca, pelo que eu vi. O cara nunca dá upgrade. Por um grande tormento. E vamos para a nossa maravilhosa Zônias. Vamos ver. Vamos ver. A gente vai voltar a midi e a gente morre. Ele tem ult ainda, o Kindred. Mas vai aguentar um tempinho lá. Uh! Aperteu o botão errado. A Kindred é outro que tá bem forte, mas na minha experiência, não consegui jogar muito bem com ela. Acho que não faz muito o meu playstyle, meu estilo de jogo. Talvez, se faz o seu estilo de jogo, talvez sirva bem. Pelo que eu entendi, esse relar é muito bom porque... Dependendo de quem você mata... O teu clone, ele vai dar... Meu Deus, que putaria, gente. Onde eu estou? Olha o meu clone, o Darius. Vai, Darius. Acaba com eles. Nesse tempo todo, eu estou controlando dois aqui. Eu não estou achando muito fácil, não, de jogar de Kaiser. Mas quem sabe... Vou testar mais algumas partidas aí. Vamos ver. Estou jogando no Ranked. Estou desando. Bom, então o dragão é super importante. Uma partida normal, mas com o Kaiser ele vira bem mais importante porque... Você consegue pegar a cópia dele e faz uma pressão fudida no jogo. Então, a gente tem que controlar. Ficar mais esperto ainda que o tempo do dragão. Por um grande tormento. Por um grande tormento. E agora o dragão vai dar o bafo de gelo. E vamos entrar aqui pelo lado do Kindred, que ele é tipo... Um AD Carry, frágil. Opa! Uma parada nele. Vamos matar o dragão, que acho que já deve estar acabando já. Ah não. Tem ainda mais um tempinho. Mas é, falta pouco. E me matou. Acho que se o coisa... Se eu não tivesse sido chutado, o PK tinha me pego. Tinha me pegado. Mas é... Eu fui muito boi-boco ali novamente. Muito porque... Eu tive uma experiência com esse campeão. E se eu tivesse desonhas, tinha sido on. E de flash também. Acho que o Kaiser acaba dependendo um pouco do flash. Para fazer algumas jogadas. Tipo, flash e... Flash e EQ. O hit que... Agora a gente vai fazer esse item aqui. O hit que dá bastante dano do Kaiser é o terceiro aqui. O terceiro do quê? Os próximos três golpes de MadriKai são fortalecidos. O primeiro causa 20, mais isso tudo de dano mágico. Cada golpe adicional causa três vezes o dano adicional do último, do anterior. Até 180 mais... Isso. Que é 180 mais 329, mais... Pô, é ridículo. Isso é um absurdo. Tipo, você vai dar mil de dano. Vem, gente. Pode vir. Vem. 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 É assim. Comigo é assim. Ah, eu esqueci de ativar os ônibus, velho. Eu sou muito noob. Uuuuh. Ia ser lindo. Pô, tês grelas. Mas basicamente a gente lutou 2x2 contra um Lissing que tá forte e um Darius que tá forte. Eu tô level 12, eles tão 12 e 14. A Shyvana tá 4 barra 4, level 13. Ela não tá super forte. Então, acho que deu pra ver que o Kaiser é bem forte nesse ponto do jogo aí. Nesses dois itens. E se eu lembrasse de usar os ônibus, não teria morrido. Então, pelo que eu tô percebendo, o Kaiser é um campeão que você tem que entender bem o quanto de dano que ele aguenta e o quanto de dano que ele consegue dar. E tem que ficar bastante atento ao que pode te dar CC, fazendo com que você pare de levantar o teu shield, né? Porque sempre quando a gente usa uma habilidade que a gente ganha um pouco de shield. As runas em si, as runas e mestres, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui. Eu vou colocar um link pro... Pro post que eu fiz como jogar de Mordekaiser. Bom, lá no top a gente vê que tem 2, 3 de instalar também. É um erro brutal deles, se eles lutarem. Por quê? Por mais que esteja aparecendo só 3, a gente tem que assumir que os 5 estão lá. Porque os outros 2 não tá aparecendo nenhum ponto do mapa. O Darius eu acho que tá meio low. Tá muito. Não, 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 não. Olha só paradão ali. É muito opiço. Vai fora. Opa, um ano depois. Eu não quero lutar aqui porque a gente tá sem hoje. Meu Deus, não. Meu Deus, não. Gente. Vem, ele sim. É contigo, mestre. Matar o Sinicinho agora. Nem foi da Hill ainda. Isso é um erro ridículo. Tá do lado da base dele. Ele tá tipo 40% de HP. Corre gente! O dragão já tá up de novo. Agora por último item, acho que depende bastante do item que a gente faz. Que assim seja, invocador. Por um grande tormento. Vamos aguardar aqui pacientemente, ver se não vai vir. Que assim seja, invocador. Que assim seja, invocador. E de repente morre um barão. Então essa é a força da Kindred. Tipo, Kindred é um campeão que... Pra mim, tipo... Eu não consegui jogar porque mecanicamente é de um estilo de jogo que eu não consigo me adaptar muito bem. Mas ela é muito boa pra fazer objetivo. E isso é fácil. Eu joguei bastante de Nunu. Então todo mundo que gosta de jogar com um jungler mais focado em controle. Tem isso na Kindred. Mas na TF em si é complicado de você não fazer merda. A desolação se aproxima. Um erro bem básico isso aí. Ir lá no mid sendo que não tem mais nada pra fazer lá. Tipo, não tem... Não tem inibidor, não tem nada. Vocês tem que vir em bote, galera. Agora é só tomar cuidado com... Insect. Morra, vire o meu escravo. Cidade. Morra, vire o meu escravo. É isso aí, galera. Obrigado por acompanhar o vídeo. Se vocês gostaram, dê um like. Se tiver alguma crítica ou sugestão, você vai deixar aí embaixo do vídeo. E... Até a próxima.